Olá, você deve estar acompanhando a nova tendência de moda, Barbicoy, certo? Que é só jogar tudo que tem de rosa no guarda-roupa, em cima de tudo, e ainda torcer para sobrar alguma tinta rosa no mundo. Acho que é isso, né? Olá, meu nome é Rafael Eri, eu sou fotógrafo e professor. A Mattel, a empresa da Barbie, usou três estratégias principais. Uma boneca adulta que podia trocar de roupa, a história de vida dessa boneca e roupas para eventos específicos. Só que até os anos 80, o rosa não estava ligado à identidade de marca da boneca. Apenas quando as lojas criam a categoria adolescente, e as estratégias de marketing usam o rosa e o azul para vender produtos para meninas e meninos, a Mattel vai reforçar o rosa como identidade de marca. O estilo Barbie na moda vai aparecer pesado no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, com alguns filmes, mas só quando vai para a passarela, em 2015, o estilo se estabelece. Barbiecore está baseado no dopamine dressing, que é a tendência de usar roupas, geralmente muito coloridas, que despertam alegria, um apego ao escapismo, para coisas que transmitam segurança. De todo modo, o Barbiecore está servindo para discutir sobre hiperfeminalidade, normas de gênero, questão de raça, de classe, de corpo e até de marketing. Me conta o que você acha disso. Se quiser, a gente pode trazer essas e outras ideias para o debate em sala de aula. Até mais!